Fala galera, Bruno de Palma aqui e hoje você vai me acompanhar numa jornada pra gente ver 7 fatos bizarros, mas muito engraçados sobre a vida na Era Medieval. Vem comigo! Fala galera, mais um vídeo aqui no Caverna Medieval e hoje a gente vai ver 7 curiosidades, 7 fatos engraçados e bizarros que você certamente não sabia sobre a Idade Média, coisas muito malucas aí que só na Idade Média poderia ter. Mas antes, já sabe, curte, comenta e compartilha esse vídeo aqui com os amigos pra ajudar o Caverna Medieval a crescer porque agora a gente tá tendo vídeo todo dia, diuturnamente, nós temos vídeos aqui às 6 horas da tarde com um monte de coisa muito legal sobre a história medieval e outras coisas também. Vamos ver aí 7 fatos muito curiosos, muita coisa louca sobre a Idade Média. Porque assim, cada geração que passa tem o costume aí de zoar as gerações anteriores, falar que os caras eram doidos, é a nossa geração agora que é mais da hora. Só que isso é muito verdade na Idade Média, porque as pessoas eram malucas, tinha muita coisa bizarra na Idade Média, a gente vai ver isso melhor agora. A primeira coisa maluca dos costumes ali da cultura medieval é que existiam tribunais para animais. A vida na Idade Média era difícil e não apenas para os humanos. Assim como seus donos de duas pernas, todos os tipos de animais de gado a inseto eram levados a julgamento se fossem suspeitos de quebrar a lei. Existem registros de pelo menos 85 julgamentos de animais que ocorreram durante a Idade Média. E as histórias variam do trágico ao absurdo, como descrito no livro A Perseguição Criminal e a Pena de Morte aos Animais. De longe, os infratores mais frequentes eram os porcos, acusados e condenados por morder partes do corpo e até mesmo comer crianças. A maioria era considerada culpada e sentenciada à morte por enforcamento ou queima na fogueira. Pelo menos aí, depois da execução, o jantar já estava servido. Em 1386, um porco condenado foi vestido com colete, luvas, calças e uma máscara humana para sua execução. Não foram apenas os porcos que sentiram o peso da lei. Em 1474, um tribunal considerou um galo culpado pelo crime antinatural de botar um ovo. Antinatural? E o cara vinha o ovo da onde? Do espaço? Ratos indesejados frequentemente se encontravam na mira de uma carta de acusação, pedindo que deixassem o prédio ou a cidade. Então quer dizer que tinha ratos ali te enchendo o saco, em vez de você ir caçar o rato? Não, você mandava uma execução judicial para tirar o rato da lei. Muito bom. E houve até um julgamento de golfinhos em Marsella, em 1596. No entanto, nem todos os julgamentos terminaram em brutalidade. Um burro que se viu vítima de avanços sexuais indesejados foi declarado inocente após uma forte recomendação do prior de um convento, afirmando que ela era um animal virtuoso e bem comportado. Zofilia, né? Crime, né, galera? Que bizarro. A segunda coisa muito bizarra era a moda masculina da época. As roupas eram extremamente importantes para a elite medieval, pois era uma forma de exibir a sua riqueza e superioridade sobre os pobres. Por isso, várias tendências de moda malucas invadiram a Europa medieval, como os sapatos longos e pontudos para os homens, conforme descrito no livro Enciclopédia da Sociedade e Cultura no Mundo Medieval. Quanto mais longos fossem os sapatos, maior a riqueza do usuário e, portanto, seu status social. Alguns sapatos eram tão longos que precisavam ser reforçados com ossos de baleia. Essa tendência aí e muitas outras tendências malucas começaram depois da peste negra. Peste negra que assolou a Europa, matou mais de 60% da sua população. Então depois teve uma espécie de renascimento da cultura, da arte, e principalmente aí um renascimento da moda. Meio que foi uma forma das pessoas esquecerem do passado sombrio. A moda teve um boom e as pessoas começaram a ficar cada vez mais extravagantes. E um dos ícones aí que a gente reconhece até hoje são esses mega sapatos pontudos. Quanto maior a ponta do sapato, maior era o poder ali do nobre. E não só nos sapatos de tecido. A gente vê aí também nos sabatons, naqueles sapatos de armadura, ou sapatos de escama de metal, em que eles também tinham uma ponta gigantesca. Outra coisa também que explodiu junto com esse boom cultural, esse boom da moda, é que no final do século XIV, os homens estavam ansiosos para exibir os seus corpos em roupas picantes e reveladoras, e usavam túnicas perigosamente curtas com meias. Essa tendência foi seguida pela braguilha, uma bolsa presa à frente da calça dos homens, moldada e acolchoada para enfatizar a sua masculinidade. Isso também ficou expresso nas armaduras medievais. Além dos sabatons com ponta gigantesca, a galera tinha aí um sacão na frente, porque a armadura que cobria ali a parte pélvica tinha ali um volume bem avantajado, que provavelmente aí não reproduzia o tamanho real do que estava por dentro. Complexo de pequeno. Outra coisa muito maluca também eram os casamentos medievais, porque os casamentos podiam ser fast foods e também o ato sexual era público. Muito do que as pessoas presumem sobre o casamento da nobreza medieval é verdade. Raramente era por amor, mas sim por ganhos políticos e sociais. As mulheres, assim como em quase todos os aspectos da vida medieval, não tinham voz nenhuma. Na verdade, homens e mulheres eram considerados prontos para o casamento assim que seus corpos atingissem a puberdade. Tão jovens quanto 12 anos para as meninas e 14 anos para os meninos. No entanto, a cerimônia de casamento como conhecemos hoje era muito diferente. Para começar, não havia uma cerimônia formal. Eles podiam se encasar em questão de minutos, pronunciando aí o consentimento de ambos em qualquer lugar. Isso levou a casamentos no meio da rua, nos pubs ou até mesmo na cama. Isso tornava bastante difícil provar que as pessoas estavam realmente casadas. Então, a partir do século XII, a igreja fez um sacramento que o casamento deveria ser observado por Deus. Ou seja, a partir do século XII é que começou o casamento dentro da igreja, porque a igreja era o grande regulador, o grande burocrata aí. Então a igreja era quem dava o aval que a pessoa realmente tinha casado, uma prova ali do casamento. Então as igrejas começaram a sediar casamentos e aí o casamento se tornou o que a gente tem hoje. Além disso, não era só o casamento que tinha que ser observado por alguém para provar que ele foi real. A consumação do casamento, especialmente dos recém-casados, tinha que ser observada pela galera. O negócio não era privado. Não era incomum a noiva ser levada para a cama por sua família. E o ato de se deitar não era considerado um momento íntimo, mas sim um ato aí de consolidação do casamento e da união. Então as pessoas ficavam observando como testemunhas o casal consumar ali o casamento. Cara, isso era extremamente frequente. O casal se casava, depois disso eles tinham que ir para a cama para consumar o casamento e formava ali uma plateia em volta para ver se realmente o negócio tinha acontecido. E depois para ver se a mulher era virgem também, tinha que encontrar sangue ali no meio dos lençóis. Às vezes, às vezes o casal tinha um lençol ali que cobria a cama em volta ali no momento, mas geralmente tinha uma plateia te assistindo ali. E se o casamento era fast food e o sexo era público, os divórcios então deviam ser uma merda. Aliás, o divórcio não, porque geralmente você não podia se divorciar. Mas as brigas, as DRs medievais, o negócio saía sangue. Casais na Alemanha medieval não perdiam tempo quando se tratavam de resolver suas discussões. Em vez de apenas conversar como qualquer casal normal, eles entravam no ringue. O julgamento por combate individual era uma forma popular de resolver vários desacordos na Idade Média. E quando o marido e a mulher lutavam, havia restrições bizarras. Como, por exemplo, o marido tinha que ficar dentro de um buraco, com uma mão para trás das costas, enquanto a sua esposa corria ao redor com um saco cheio de pedras. Pelo menos a mulher tinha uma chance aí de descer a porrada pro marido. E você achando que sua briga em casa é ruim, imaginando você brigar com faca, espada, um saco de pedra contra o seu marido e a sua esposa. Caramba, depois o negócio ficava bom, né? Ou morria ou resolvia o casal. Pra que terapia? Pra que terapia de casal? Senta a porrada. Ou morre ou resolve. Pronto. Outra curiosidade muito engraçada é que geralmente as mulheres tiravam todos os pelos do rosto. Todos. Enquanto hoje, muitas mulheres gastam dinheiro pra reaçar os seus cílios. Isso era completamente diferente na Idade Média, de acordo com o livro Mulheres e Gênero na Europa Medieval, uma enciclopédia. Isso porque a testa era considerada o ponto central do rosto. Então as mulheres retiravam os cílios e as sobrancelhas pra enfatizá-lo. Algumas eram tão dedicadas que arrancavam os pelos da linha do cabelo, pra obter um rosto perfeitamente oval e sem pelos. Outra curiosidade também que vai me levar pro inferno junto com o vídeo da água se transformar em vinho, é que as pessoas achavam que Jesus era um unicórnio na Idade Média. Se haviam duas coisas que as pessoas medievais amavam, era a mitologia e religião. E frequentemente essas duas se combinavam de maneiras muito peculiares. Devido aí a uma má tradução do que provavelmente deveria ser um boi, as pessoas acreditavam erroneamente que a Bíblia comparava Jesus a um unicórnio, de acordo com o livro Livro das Criaturas, o Bestiário no Mundo Medieval. As pessoas da época medieval abraçaram essa ideia aí e o unicórnio, ou o que elas acreditavam ser um unicórnio, aparecia repetidamente na arte religiosa medieval. Como apenas donzelas inocentes tinham permissão pra tocar os unicórnios, o unicórnio também era usado como uma alegoria estranhamente desconfortável, de Cristo entrando no útero de sua mãe. Então a galera retratava Cristo na Idade Média como um unicórnio bizarro. E a última grande curiosidade, e o último fato engraçadíssimo que é a capa desse vídeo, são os galos de capacete. Se você fosse uma pessoa pobre na Idade Média, a comida em sua maior parte era sem graça, entendiante e repetitiva. No entanto, pros ricos, nada estava fora dos limites, conforme explicado no livro A Arte da Culinária na Idade Média. Eles gostavam de se banquetear com cisnes, e às vezes pra sustentar a sua quaresma, com o rabo de castor. No entanto, eles estavam devorando tantos animais exóticos que foram obrigados a criar novos e mais bizarros métodos de apresentação. Cada jantar dado, a apresentação dos animais era mais extravagante, com pavões com sua plumagem completa, porcos em posições de batalha, e o favorito na mesa, o galo de capacete. Vê esse meu vídeo aqui sobre como era a vida da nobreza na Idade Média, que eu conto tudo porque os jantares eram tão espetaculares e os nobres tinham que dar esses jantares. O galo aí era cozido normalmente e o porco assado. Depois, colocavam o porco em uma bandeja, às vezes de pé, costuravam o galo em suas costas e colocavam um capacete no galo, até colocavam uma bandeira e um escudo às vezes nele. Como se ele fosse um cavaleiro cavalgando em seu porco para o combate. E aí, o que você achou desse vídeo? Curte, comenta aqui embaixo e compartilha com os seus amigos. Mostra aí como a Idade Média era bizarra. E não esquece, amanhã tem mais vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Falou! E não esquece, amanhã tem mais vídeo. E aí E aí E aí